Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Meu nome é Claudia Fontenelle e o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um aplicativo onde você pode estar ganhando dinheiro em dólar. Mas antes, deixe seu like para ajudar o nosso canal do YouTube. Inscreva-se, ative o sininho, participe do meu grupo no Telegram, onde eu posto conteúdos exclusivos. E também me segue nas redes sociais. Bom, gente, então o aplicativo se chama Atapow. Esse aplicativo você ganha dinheiro em dólar, tá bom? Respondendo pesquisas. São pesquisas bem simples para você estar respondendo. E eu vou mostrar para vocês a prova de pagamento que eu recebi. Não é a primeira vez que eu recebo prova de pagamento desse aplicativo. Então, super recomendo para vocês. Vocês podem estar respondendo pesquisa e estar ganhando dinheiro em dólar, tá bom? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. E eu vou deixar para vocês o link nos comentários fixados para você também fazer o seu cadastro. E colocando também o meu código de cupom, você já entra nesse aplicativo já com pontos, tá bom? Então, tem que conferir o vídeo comigo. Aqui é o menu onde vão aparecer as pesquisas para você estar respondendo, tá bom? Aqui não está mostrando pesquisa para mim no momento. Aqui na grenagem, aqui embaixo, você vai clicar nessa opção. E aqui você vai inserir o código de referência. No caso, você vai estar colocando aqui. Vou deixar para vocês aqui o meu código. Esse aqui é o meu código de indicação. Quando eu faço o cadastro e coloco o código de indicação, eu ganho pontos, tá bom? Então, só clicar depois em continuar. No caso, não vai dar certo porque está mostrando que não pode ser alterado quando faz uma vez, tá bom? Bom, então, aí aqui embaixo você também pode estar indicando o aplicativo, tá bom? Aqui na grenagem, nessa parte aqui do dólar, vou clicar aqui nessa opção. E aqui nessa parte aqui, está mostrando que você ganha em dólar americano. E você ganha, você pode estar transferindo esse dinheiro através da carteira PayPal, que vai transferir, vai converter o dólar para o real. Nesse caso aqui, eu já tenho várias provas de pagamentos. No caso, a última vez que eu fiz o saque nesse aplicativo foi no dia 5 do 1 de 2023, onde eu ganhei 3,14 dólares. Convertendo vai dar lá, acho que uns 19 reais, por aí, né? Vai depender do valor do dólar atual. Então, nesse caso aqui, eu já tenho aqui 3,96 dólares. E eu posso estar resgatando. E para resgatar, é bem simples. Vou mostrar para vocês, tá bom? Vou clicar aqui, ó, PayPal. Aqui, ele está pedindo para eu colocar o e-mail que eu tenho da minha conta no PayPal. No caso, eu já tenho a conta. Então, se você não tem, cria uma conta lá no PayPal. Depois, você vai fazer esse procedimento aqui, tá bom? E você tem que olhar direitinho se você está colocando o e-mail direitinho da conta PayPal, porque se você errar, não tem como consertar, tá bom? Então, já coloquei o meu e-mail. Agora, eu vou clicar em solicitar pagamento. Pronto, ele faz uma pergunta, né? Uma vez que o pagamento foi solicitado, ele não pode ser cancelado. Você quer prosseguir? Vou clicar aqui, ó, certo. Pronto. Ó, vou atualizar aqui. E ele desapareceu aqui, ó, o meu saldo. Pronto, já mandou aqui a mensagem aqui para mim, olha. Dizendo que, ó, que eles já enviaram por e-mail, né? Eles vão mandar um e-mail, uma mensagem dizendo que foi transferida a minha conta lá para o PayPal. Tá bom? Ó, já zerou, né? Vou resgatar somente quando atingir novamente aí 3 dólares, tá bom? Quando você atinge, você pode estar solicitando, tá bom? O valor que eu resgatei, ó, 18 do 1. E praticamente, para estar esse dinheiro na minha conta, né? Na minha conta bancária, é praticamente aí uns dois dias úteis, tá bom? Para estar disponível direto na minha conta. E eu vou mostrar para vocês aí quando eu estar recebendo, tá bom? Hoje é 19, né? Gravei o vídeo para vocês no dia 18. Então, no dia 19 já caiu o bônus, tá bom? Lembrando para vocês que lá na minha conta do PayPal, já coloquei os meus dados bancários. E lá, depois que eu faço esse procedimento de colocar os dados bancários, eu não preciso fazer mais nada. Eles transferem automaticamente o meu bônus que eu ganho, né? De qualquer aplicativo que eu ganho, que tem um pagamento pela carteira PayPal, tá bom? Então, ó, com o dia útil, né? Hoje é 19, eles já fizeram já a transferência. Aqui você vai ver o valor, ó, transferência. Ó, observe aqui, ó, PayPal. R$19,00 e R$47,00, né? Que foi convertido, né? Do dólar para o real. Então, ganhei esse valor aqui, tá bom? Então, simplesmente eles pagam direitinho o aplicativo Atapou, tá bom? Então, um beijo para vocês e se você ficou até o final, eu sempre deixo uma palavra secreta para quem fica ao final do vídeo. E a palavra secreta é Atapou. Coloca nos comentários a palavra Atapou, tá bom? E vou deixar os coraçõezinhos para vocês, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!